Um bombardeio russo em Kherson, cidade do sul da Ucrânia, matou pelo menos seis pessoas e deixou mais de dez feridos nesta terça-feira. Em mensagens no aplicativo Telegram, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o exército russo mata impiedosamente civis em Kherson. O município foi retomado por Kiev em novembro de 2022, mas continua a ser um alvo frequente dos ataques de Moscou. Zelensky detalhou que o ataque desta terça-feira atingiu um estacionamento, áreas residenciais, um prédio alto e um ponto de transporte público. Há muitas vítimas no ponto de ônibus. Malditos sejam esses monstros russos, toda a nação russa. Eles não deveriam existir, porque machucam os civis. Isso aqui é apenas uma farmácia. Você pode ver os corpos aqui. Sorte que a farmácia estava vazia. Ninguém entrava ou saía no momento do bombardeio. A explosão teria matado mais pessoas. No domingo, um outro bombardeio russo à Burgunka, cidade a 60 quilômetros de Kherson, havia deixado três mortos. Fontes ocidentais dizem que a guerra já tirou a vida de mais de 300 mil pessoas, contando civis ucranianos e militares dos dois lados. O conflito completa um ano na próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro.